Você sabia que mesmo que você não tenha votado no primeiro turno, você vai poder votar normalmente no segundo turno das eleições? Vamos entender melhor. Se nesse último domingo, dia 2 de outubro, você não compareceu para votar, você pode tranquilamente no segundo turno comparecer e escolher seu candidato. Não só você pode, como você deve. Nesse segundo turno, você vai votar para presidente e caso seu estado tenha tido segundo turno, você pode também ter que votar para governador. Não deixe de exercer esse seu direito.